Você não pode decidir o seu futuro em 5 segundos. Eu sou a Tamires, tenho 23 anos, nasci em São Paulo e sou estudante do último ano de Direito. Eu tinha muitas dúvidas que era escolher. Profissão... Essas coisas que ficam pipocando na nossa cabeça quando vamos prestar vestibular. Mas resolvi que ia fazer algo que tinha a ver com direitos humanos. Aí fui pesquisar e optei pelo Direito. Escolhi a São Judas. Logo na primeira aula, vi que fiz a opção certa. Os professores são ótimos. Desenvolvemos um projeto pioneiro que foi a mediação e transmediação de conflitos. A primeira casa de atendimento que trata deste assunto numa universidade aqui no Brasil. Neste último ano, está dando tudo certo. Já passei na primeira fase da OAB. Por isso, se você ainda tiver dúvidas de estudar aqui, eu acabo com elas hoje. Se você quiser fazer Direito, veja só. Aqui são duas unidades com selo OAB Recomenda. 99% dos professores são mestres ou doutores no curso de Direito. Infraestrutura com laboratório de Direito. E tem uma excelente localização. Vem estudar aqui! Vem estudar aqui!